JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, na aula passada eu ensinei vocês a criar e configurar um documento para impressão em gráfica, onde eu ensinei você a trabalhar com margem de segurança, com sangria, e expliquei os conceitos de margem de segurança, sangria e perfil de cores. Então se você não assistiu essa aula, é muito importante que você volte lá e assista essa aula. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo aqui para você estar assistindo essa aula anterior e depois você volta e assista essa aqui. Mas se você não quer aprender os conceitos agora e você pretende apenas fazer o cartaz, então nós vamos criar um documento do zero aqui. Vem comigo. Eu vou vir aqui em telas de boas-vindas, vou criar um novo documento em branco, aqui em destino pré-definido eu vou clicar e vou colocar padrão no CorelDRAW. Aqui em tamanho e largura eu vou colocar 300 milímetros, a altura eu vou colocar 450 milímetros. Lembrando que aqui eu só vou fazer, não vou explicar nada aqui, porque na aula anterior eu expliquei tudinho. Se você quiser saber os detalhes, volta lá e assista a aula anterior, tá? Que isso eu vou fazer. Tá ok? Pronto. Já está tudo configurado no padrão que eu quero, vou clicar em OK. Em seguida eu vou vir em Layout, vou em Configurar Página, Vou marcar Sangramento de 3 milímetros, vou marcar Mostrar Área de Sangramento, vou vir em Linha Guia, vou em Pré-definições, vou em Margem de Segurança de 1 centímetro, pré-definição da Corel, vou aplicar pré-definição. Vou clicar em OK. Pronto. Já está configurado. Vou pegar uma linha guia, vou colocar na borda da minha folha. Antes, vamos alinhar aqui, eu vou vir aqui, eu vou marcar Alinhar Objeto, Alinhar Diretrizes e Páginas. Ok? E vamos colocar as linhas guias nas quatro bordas da folha. Agora, darei dois cliques na ferramenta retângulo. Vou pintar o retângulo de uma cor qualquer, essa cor agora não tem importância. Ok? Vou selecionar aqui, vou acrescentar a Margem de Segurança ao meu projeto, então vou vir aqui, aqui está 300, vou clicar depois do MM, vou digitar 6. Aqui, em 450, vou dar um clique depois do MM, eu vou digitar 6. Vou pressionar a tecla Enter. Pronto. Isso jogou o retângulo para a borda de sangria do nosso cartaz. Mais uma vez, isso foi explicado na aula anterior. Se você não assistiu, mas você quer saber por que eu estou fazendo isso, volta lá e assista o vídeo. Tá? Não vou explicar tudo de novo, senão nós vamos perder muito tempo. Pronto. Já está configurado. Vou vir aqui em Arquivo, Salvar Como. Aqui já vou dar o nome para o meu cartaz, então vou colocar aqui Cartaz. Conferência. Versão deste do Coral Draw, só faz isso, clica em Salvar. Ok? Vem aqui no menu Importar, para importar o plano de fundo. Selecione esta imagem, que é o plano de fundo aqui, clica em Importar. Coloca a imagem aqui fora. Clica com o botão direito do mouse, vai em Power Clip Dentro, clica aqui no retângulo, clica aqui neste lapizinho, para ele entrar na edição do Power Clip. Seleciona todo mundo, pega a ferramenta Seleção, seleciona o plano de fundo, pressiona a tecla Shift, e aumenta um pouquinho aqui. Ok? Pressiona a letra P, para manter ele centralizado no centro da folha. Clica aqui, para confirmar a edição do Power Clip. Ok? Vamos começar, então, a criação do texto. Eu vou buscar o cartaz de referência, vou colocar ele aqui ao lado, então, vou aqui no menu Importar, só para eu me lembrar do que tem que ser feito. Vou deixar todos esses arquivos, estão aí, pessoal, disponíveis para download, é só você ir lá, e você baixar, tá? Então, vou deixar a referência bem ao lado. Vou clicar em cima dela, com o botão direito do mouse, vou bloquear o objeto, Ok. Primeiramente, nós vamos pegar a ferramenta texto aqui, eu vou dar um clique aqui nesta folha, ok? E aqui eu vou digitar Conferência Nacional. Ok? O texto já está digitado, ele não aparece, só porque ele está pintado de preto, né? Então, eu vou selecionar ele aqui, ferramenta Seleção, eu vou pintar ele de amarelo, que é para ele aparecer ali, ó. Pronto, agora ele já aparece. Pressionando a tecla Shift, eu clico aqui na borda do texto, e arrasto até o tamanho, aqui mais ou menos, que eu precisar dele, tá? Ainda não está definido o tamanho, porque eu preciso estar escolhendo primeiramente, a fonte para esse meu texto. Então, eu vou clicar aqui. Pronto, eu vou colocar ela aqui, tá? E agora eu vou fazer o texto principal, que é o Adoração, clicar aqui sobre ele, dar um clique, vou escrever a palavra Adoração. Vou pintar também de amarelo, lembrando que para pintar qualquer objeto no Corel Draw, primeiro você tem que selecionar ele, e clicar aqui na ferramenta Seleção. Pressionando a tecla Shift, pega aqui na alça do texto, e puxa ele para aumentar o tamanho. Posicione aqui. Ó. Agora, com o texto selecionado, vamos escolher a próxima fonte. Eu vou deixar todos esses arquivos, inclusive as fontes, numa pasta compactada, disponível para download. Nós vamos usar essa fonte aqui, a fonte Big Note, que é essa fonte aqui. Vou ampliar, pego para isso na tecla de seleção, mais uma vez, eu pego por essa alça da rotação, eu vou ampliar aqui. Ó, pessoal, muito importante, não distorça a sua fonte. Não pegue por aqui, tá? Não faça isso não, e também não faça por aqui, que você distorça a fonte, tá? Isso chama-se estuplamento da fonte. Então, não faça isso. Quando você quiser aumentar uma fonte, ou você seleciona ela, e vem pela caixa de fontes, aqui digita um valor, aqui, você pode estar digitando o valor diretamente na caixa, ou você pode clicar, pressiona a tecla Shift, e você puxa por aqui, para aumentar o tamanho dela proporcionalmente, sem distorcer a mesma, tá ok? Então, é muito importante isso aí, tá? Então, tome cuidado, tá? Outra coisa importante, aqui também, é a diagramação, né, é do texto aqui, né, a tipografia, ok? Então, você percebe que aqui na parte superior, eu estou utilizando uma fonte light, uma fonte mais fininha, enquanto que aqui, eu estou utilizando uma fonte mais cheia, maior, né? É, que se eu colocar o nome conferência nacional, do mesmo tamanho que o nome adoração, não vai ficar legal, esteticamente não vai ficar legal. Então, a gente já coloca aqui, ó, bem pequeno, com a letra mais fininha, né, mais magrinha, aqui a gente já coloca uma fonte mais cheinha, é a condensada. Outra coisa também é o limite da quantidade de fontes, tá? É ideal que você utilize três fontes no seu encarte, no seu projeto. Você utilizou duas ou três fontes? Para ficar legal mesmo, você pode utilizar aí três fontes que fica tranquilo, tá? Pronto, eu coloquei aqui e agora vamos buscar aqui e digitar esse nome aqui, ó. Então, eu vou digitar a palavra louvor, tá? Somente louvor sem o E. Vou colocar o primeiro maiúsculo, L maiúsculo e o resto minúsculo. Pronto, eu vou aumentar puxando pela alça aqui da lateral, tá vendo? Ok? Eu vou posicionar aqui em cima e vou pintar de branco e vou pegar a fonte, né? Então, a fonte será essa fonte aqui. Eu vou deixar as três fontes aí disponíveis para download, você pode baixar. Pronto, eu vou colocar aqui e eu vou trazer o L, para ele pegar mais ou menos até o A e o C, igual está ali no original, né? Então, pegando mais ou menos entre o A e o C ali, dessa maneira, né? legal, bacana. Pronto. Agora, nós vamos fazer o E. Vou pegar aqui, vou digitar o E, minúsculo aqui, e eu vou posicioná-lo aqui. E vou colocar a mesma fonte para ele. Ó, viu que não pegou a fonte? Porque a ferramenta seleção não estava ativada. Então, é por isso que às vezes você vai colocar a fonte e a fonte não pega. Tá? Ó, agora foi. Eu coloco o E aqui, pintá-lo também de branco. Tá? Tá lá. Agora, nós vamos colocar a foto do personagem, antes de nós estarmos colocando o texto do personagem ali. Só que antes, vamos selecionar o texto branco, que é esse aqui. Vamos ir aqui na opção de efeitos, vamos colocar um sombreamento, tá? Eu vou pegar sobre ele e eu arrasto, ó, de cima para baixo, observando aonde eu quero que a sombra apareça. Então, eu solto. Ok. Só que a sombra aqui, ela quase não apareceu. Então, para que ela apareça mais, eu vou vir aqui, vou mudar o modo de multiplicação para normal. E vou diminuir aqui, aumentar a transparência, diminuir a transparência, puxando essa barrinha para cá, percebe que agora ela já apareceu mais. e vou vir aqui, ó, nessa opção, vou clicar aqui e vou diminuir também isso aqui, ó, que é o enevoamento. Olha só, agora sim, ela já aparece, já dá um destaque para o nosso texto. Eu posso fazer a mesma coisa com esse texto aqui de baixo aqui. Então, eu vou pegar esse texto, primeiramente, eu vou clicar com o botão direito do mouse, sobre a opção de contorno, eu vou adicionar um contorno para o nosso texto. Vamos colocar a sombra, a ele primeiro, né? Vou colocar a sombra, para a gente ter um destaque do texto em relação ao plano de fundo, tá? E vamos fazer as mesmas configurações que nós fizemos para o texto de baixo. Vou colocar em normal, que eu coloco em 8 ou 7, e diminuo a opacidade, puxando essa barrinha para baixo. Então, você veja que a sombra do nosso texto já aparece ali, dando um destaque ao texto. Essa parte aqui não precisa, pois o fundo é totalmente preto e a sombra não vai aparecendo, tá? Agora, eu vou pegar esse texto, eu vou adicionar um contorno, clicando com o botão direito do mouse, sobre a cor branca aqui, para adicionar um contorno, é esse nosso texto aqui. E eu vou aumentar a espessura do contorno. Para isso, eu vou clicar aqui embaixo, nessa seta dupla, clico no lápis, escolho a espessura que eu desejo para o contorno. Eu acho que ela está fina, eu vou ter que colocar 20 pontos. Pronto, tem um contorno de 20 pontos para esse texto que está por baixo. Vamos aplicar um preenchimento de gradiente. Vou pegar a ferramenta degradê e vou clicar e arrastar, criando um gradiente aqui, ó. Só que essa parte mais clara, eu vou deixá-la para cima e a parte mais escura, eu vou deixar para baixo desse meu preenchimento, tá? Agora, vamos mudar essas cores aqui. Eu vou vir aqui na paleta de cores, vou clicar nessa setinha aqui e aqui eu vou pegar a cor, que eu tenho a cor laranja clara, eu vou arrastar, eu vou colocar em cima, substituir esse amarelo aqui, tá? Aqui é o tom laranja clara, eu vou puxar para cá. E em seguida, eu vou voltar lá, eu vou puxar o tom. Abaixo do laranja clara, eu tenho a cor ouro. Eu vou pegar o ouro e vou arrastar e coloco aqui. Essas cores é só para ter uma base, nós vamos ter que editar. Então, eu vou clicar aqui dentro, eu vou clicar na setinha e aqui eu vou jogar no amarelo, né? Eu vou colocar um amarelo bem clarinho nessa parte superior e aqui, ó. Ok. E a gente edita esses aqui. Esse aqui eu vou clicar nele, vou colocar aqui, vou puxar um pouquinho mais aqui para um tom mais marrom. E esse aqui eu vou clicar, eu vou colocar um tom mais amarelado. Esse preenchimento aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, agora após aplicar o preenchimento gradiente, nós vamos remover esse contorno aqui, ó, com o botão direito do mouse nesse X acima da paleta de cores, vamos deixar ele sem o contorno, ele vai ficar assim, ó, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente seleciona ele, a gente vai vir aqui, vamos colocar outro contorno, colocar esse contorno aqui, ó. Pronto. E aqui a gente coloca o contorno externo, você clicou, ó, você veja que já aparece um contorno ali, que é o contorno externo, é, para esse objeto aqui, observando ali a etapa de contorno, apenas uma etapa de contorno, tá ok? E aqui você configura o espaçamento aqui, ó, do deslocamento do contorno. Vou colocar 2,54, tá? Pronto. Eu terei meu texto, ó, desse jeito aqui. Só que eu preciso, é, é, está mexendo, é nesse preenchimento aqui. Agora eu vou clicar sobre esse objeto, e vou clicar com o botão direito, de separar grupo de contorno. Isso vai separar o contorno, ó, do meu texto principal. Então, eu tenho 2 objetos, tá? Bom, a, a princípio, eu vou pegar esse preenchimento aqui, que está vendo que está aqui por trás aqui, e nós vamos inverter essa cor. Pressiona a letra G, eu clico aqui em inverter, de modo que a parte clara vai para cima, e o escuro vem para baixo, eu conseguirei ter um contraste melhor. Em seguida, nós vamos estar selecionando esse texto, que está aqui por cima aqui, e eu vou clicar aqui na opção de gradiente, dentro desse baldinho, para entrar nas configurações do gradiente. E eu vou, é, estar mudando esse gradiente. Então, eu vou clicar aqui nessa setinha dupla, e vamos pegar um gradiente aqui das minhas pré-definições. Bom, no CorelDRAW 2018, quando você instala os gradientes, ele vai ficar na pasta, conteúdos do usuário, ou na pasta que você criou com o seu nome. Uma videoaula anterior, eu ensinei que está lá os gradientes, e nós criamos a pasta GRAJESUSMAR. Então, eu vou selecionar a pasta GRAJESUSMAR, que nós utilizamos na videoaula, e eu vou ativar aqui, esse preenchimento de gradiente aqui, para o meu texto. Pronto. Virei aqui na opção de rotação, e eu vou mudar aqui para 90, ou menos 90. Vou colocar menos 90 aqui, e vou dar um Enter. Pronto. O texto vai ficar desse jeito. Eu posso ainda estar configurando ainda um pouquinho mais essa borda aqui, mas antes disso, nós vamos selecionar esse texto aqui em cima, e vamos aplicar mais um efeito a ele. Para isso, nós iremos aqui na opção de efeitos, e vamos colocar a extrusão. Com ele selecionado, eu arrasto em linha reta, eu vou puxar aqui um pouquinho, agora nós iremos aqui, nessa opção aqui, usar chanfradura. Ok. Aumenta um pouquinho, aqui você vai controlar a chanfradura, eu vou mostrar apenas chanfradura, marca essa opção, e eu tenho meu texto aqui. Vamos ampliar o zoom para ele, vamos diminuir a borda da chanfradura. Vamos voltar lá em chanfradura, e aqui a gente diminui, clicando na setinha para baixo, você vai olhando, você vai diminuindo. Pronto. Aqui está bom para mim, eu vou clicar aqui fora, eu vou pegar agora esse texto, vou arrastar, e vou colocar ele em cima do outro texto lá, que era o texto de contorno. Pronto. Agora vamos deixar esse aqui, e vamos na parte inferior aqui, e vamos adicionar essas informações aqui. Bom, para adiantar, eu já digitei o texto aqui. Para digitar, é só você pegar a ferramenta texto, como nós fizemos aqui em cima, e dá um clique, e você digita normalmente, aí no seu teclado, todas as informações que você precisa aqui. Então, eu vou digitar aqui o telefone, por exemplo, aqui. Então, aqui na parte inferior, eu vou colocar as informações de contato do ministrante da palestra ali. Então, vamos colocar ali, é que, por exemplo, aqui eu vou colocar o telefone dele. Então, eu coloco aqui os números do telefone, digito aqui tudo bonitinho, vou pintar isso aqui de branco, ó, eu tenho aqui os números do telefone, e eu vou lá, eu vou pegar os ícones, para a gente estar colocando aqui. Aqui na parte, eu vou pegar isso aqui, eu vou duplicar, CTRL D, eu tiro uma cópia, jogo aqui o texto aqui para cima, aqui eu tenho dois contatos, o contato do telefone normal, e o outro contato do Zap. Então, eu coloco aqui, e agora a gente coloca, então, aqui os, no caso aqui, o endereço. Então, você pega a ferramenta texto, e eu digito aqui o endereço do Facebook, e o endereço também do Zap. Agora, vamos buscar a foto do pregador, né, vamos estar buscando a foto dele lá. Antes de buscar a foto do pregador, eu vou pegar esses textos que estão aqui em cima, vou selecionar todos eles, eu vou primeiramente selecionar esse aqui, com esse aqui, esse do meio aqui, só o do meio onde estão os efeitos, eles estão desagrupados, eu vou até fazer o seguinte, eu vou arrastar esse aqui para cá, que é o nome conferência, vou afastar um pouquinho, e vou afastar aqui esse nome aqui. Pronto, deixa ele desafastar, opa, aí já vai carregar os efeitos ali, eu vou selecionar só o nome separadamente aqui, porque ali, como nós desagrupamos, vai ter um monte de objeto, então, vou selecionar esse objeto aqui, tudinho assim, volta, botão direito, vamos agrupar, pronto, isso aqui está tudo junto, aí agora eu posso, então, pegar esse objeto aqui, esse aqui, trazer aqui para cima dele, coloco aqui, seleciono os dois com a tecla shift, seleciono os dois, seleciono a letra C, C, para ele ficar centralizado, a C de casa, vai ficar centralizado os dois, e eu vou pegar aqui, seleciono os dois com esse aqui, ctrl G, vou agrupar, ctrl G de gato, seleciono aqui o nome louvor, vou colocar na posição correta dele agora também, e a gente agrupa esses objetos, vou diminuir um pouco o tamanhozinho do E, aqui, e a gente pode estar agrupando todo mundo aqui, seleciono, ó, DIN, ctrl G, para agrupar, em seguida, seleciono ele com o plano de fundo, pressiono a letra C, ele vai ficar centralizado com o plano de fundo, tá, e agora, é, com ele centralizado com o plano de fundo, eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou desagrupar primeiro, né, seleciono ele, clico fora para cancelar a seleção, seleciono ele de novo, clico com o botão direito, vou em power clip dentro, clico aqui no plano de fundo, esse objeto, ele está dentro do recipiente power clip agora, em seguida, vou pegar a foto do plegador, vou lá em importar, ok, ela vai estar aqui no Photoshop, porque eu editei lá no Photoshop, eu fiz um vídeo exclusivo ensinando a editar, essa foto lá, se você quiser assistir o vídeo, precisa aprender, vou deixar o link na descrição, clico em importar, joga ela aqui dentro, posiciona ela, na posição correta, eu vou cortar, igual o outro ele está cortado em pedaço do braço, vou fazer a mesma coisa aqui, vou cortar ali, observando as letras ali, a cabeça dele vai pegar um pouquinho, em cima das letras ali, vou colocar aqui, vai ficar um pouquinho assim, cortando esse texto, vai ficar em volta dele aqui, como está ali, só que nós ainda vamos formatar o texto, para ficar desse jeito aqui, bonitinho, pronto, eu não preciso mudar o modo de cor, dessa foto, porque isso eu fiz tudo no Photoshop, e até editado, ela está pronta para ser usada, para olhar que o rosto está bem nítido, foi editado no Photoshop, tá, bom, o segundo passo, é adicionar uma sombra, a essa foto, então, vou selecionar ela, vou pegar a ferramenta de sombreamento, aqui, vou clicar sobre a foto, e nós vamos pegar aqui, e vamos colocar, incandescente pequeno, pronto, ela está com a sombra, incandescente, só que está aquela cor ali, eu não quero aquele tom, que eu faço, vou vir, aqui, na cor, clico na setinha, pego conta gota, e vou copiar, o tom do plano de fundo, então, tem a sombra, que é o mesmo tom do plano de fundo, isso vai me ajudar, a ter uma, mesclagem ideal, aí, com a foto, e seu plano de fundo, tá bom, ok, em seguida, o que eu posso fazer também, é adicionar uma pequena, é, eu vou puxar primeiro, a imagem, bem para a borda, aqui, em relação a fotos, como eu falei, como a intenção é cortar a foto, então, posso deixar ela passando, tá, e eu vou pegar aqui, a ferramenta de transparência, eu vou aplicar uma pequena transparência, na borda dela, que é para criar, uma ambientação legal, entre a foto, e o plano de fundo, tá, né, criar um pouco de ambientação, legal, pronto, agora, a gente vai selecionar, essa foto, com o botão direito, do mouse, vamos, é, power clip dentro, e eu clico dentro do power clip, ele cortou a foto, então, se você seguir rigorosamente, a maneira que eu estou utilizando, para fazer esse cartaz, quando você exportar ele, para png, ou jpeg, você não vai ter, aquelas bordinhas, branca, que as pessoas, costumam deixar aqui, porque, não tem o conhecimento técnico, da coisa, então, é bom você, é, seguir direitinho, o tutorial, aí, a videoaula, é para fazer da maneira correta, pronto, então, agora, só o que falta, para nós aqui, estarmos formatando, os textos, bom, então, primeira coisa, você tem que entender, é, a questão de tamanho de fonte, então, vou selecionar, é, a fonte de cima, que, deixa eu colocar aqui, e nós vamos colocar, essa fonte aqui, a fonte, é, grande, né, que é essa aqui, grande builder, né, essa aqui não, essa é, essa aqui, é builder, esse aqui, tá, colocar ela, ok, coloco aqui, seleciono aqui, também coloco, a data, eu quero maior, pressiono tecla shift, vou ampliar até eu preencher, essa área de espaçamento aqui, ó, cuidado para não, não arrastar o cartaz, então, aqui eu tenho a data, né, aqui vai, a conferência vai ser o nome do pastor, vamos colocar aqui, com o pastor Carlos Andrade, eu coloco o nome dele aqui, ó, olha só, a observação para os tamanhos, né, então, nome Carlos Andrade, vai aqui em cima, ó, vendo, do nome, é, conferência, né, e aqui vamos colocar o local, que é a assembleia, aqui nós já vamos mudar a fonte, ó, vamos selecionar aqui a fonte, vai na opção aqui de alinhamento, põe centralizado, seleciona todas essas fontes aqui, e você vai colocar essa fonte aqui, essa fonte aqui, Roundeds, né, pronto, você colocou ela, ok, agora vamos dar destaque para o nome da igreja, que no caso seria a assembleia de Deus, aqui, a gente vai selecionar, vai formatação, vou colocar centralizado aqui, aqui o nome assembleia, né, que é o local do evento, vamos aumentar o tamanho da sua fonte, eu vou preferir, vir por aqui, colocar, ele mais evidência em relação a, o endereço, e o endereço, a gente seleciona, e a gente diminui, lembrando que a fonte está 24, o mínimo, aqui o máximo, o mínimo que você pode colocar aqui é 14, tá, para não ficar muito pequeno, então, vou colocar aqui, é, 16 para essa fonte aqui, que é o endereço, coloquei 16, para ficar bacana, né, então, o endereço da igreja, eu vou colocar perto da igreja, e a igreja aqui, eu coloquei a fonte está 29, né, então, coloquei 29 por 16, né, relação de dobro, tá, pessoal, então, é, relação de dobro, eu vou colocar 15 nessa aqui, então, vou digitar 15, pronto, bacana, então, nós temos a formatação aqui, aqui, esses textos devem estar todos selecionados, é, centralizados, tá, então, mas eu vou fazer isso daqui a pouquinho, vamos buscar aqui os ícones, para telefones, então, aqui, é, está sobrando dígito aqui, tem dígito demais, deixa eu, 1, 2, 3, 4, eu diminuo essa quantidade de dígito aqui, pronto, então, telefone, vamos buscar, então, os, os ícones ali, tá, então, vamos lá, vou importar os ícones aqui, então, abrindo aqui a pasta de ícones, vamos pegar aqui, é, alguns ícones, para nós estarmos colocando lá, vou pegar aqui o ícone do zap, depois eu pego os dos demais ícones, então, vou pegar aqui, vou importar, e isso é, está redimensionando, colocando eles na frente, do texto, no caso aqui, vou colocar na frente do, vou criar o ícone do zap, pronto, e é só você pegar e importar os demais, vou pegar aqui, pronto, colocamos aqui, coloquei aqui os ícones, aí você vai colocar o telefone, o whatsapp, redes sociais que você tiver, você coloca as informações, tá, então, observando sempre a escala de fonte, então, eu vou selecionar aqui agora, esse texto aqui, em volta, com a ferramenta seleção, eu pressiono a letra C, a letra C de casa, vai centralizar esse texto para mim, ele vai ficar tudo alinhado aqui, e centralizado aqui, tá, é, vou dar um ctrl G para ele, e aqui, você observe que tem uma linha guia aqui, então, eu vou pegar esse texto, eu vou jogar ele para cá, para dentro da linha guia, vai ficar bonitinho aí, olha só, posso até diminuir um pouquinho aqui, ó, pronto, então, tá bacana, tá feito aí, então, nosso cartaz, deixa eu apagar esses ícones aqui, é, vou deletar esse outro aqui, aqui, o cartaz de referência, não precisamos mais dele, e o nosso cartaz aqui, está pronto, vou colocar em tela cheia, para a gente observar, está pronto e configurado, feito do modo padrão, para a gráfica, bom, nós vamos encerrar essa parte aqui, e na próxima videoaula, nós estaremos configurando e exportando esse cartaz para a gráfica, tá ok, então, isso aqui será uma série, onde você vai aprender, de fato, a criar o seu projeto para a gráfica, e também para redes sociais, aí, na última videoaula, estarei configurando aí para Facebook, e por último, nós estaremos também redimensionando ele para o Instagram, tá, então, forte abraço, e até a próxima videoaula, fiquem todos com Deus, e até a próxima, tchau.